No sud-oeste da Inglaterra, o Natal se avista de longe. A decoração, um tanto extravagante, é obra de um eletricista local. 18 mil lâmpadas fizeram de sua casa uma atração turística na cidade de Wiltshire. A decoração custou cerca de 43 mil reais. Alex Goodham gastou cinco semanas na instalação e se diz satisfeito com a aprovação do público. As crianças adoram as luzes, mas não são apenas elas. Os adultos também se rendem à extravagância natalina. E até Papai Noel é fã do eletricista de Wiltshire. Em suas andanças pelo mundo, o bom velhinho diz que nunca viu algo parecido.